Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe e aguarda, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem sem demora. Glória a Deus, meu Pai, assim como veio para Josué, meu Deus, a certeza convicta e absoluta, Pai, da vitória, meu Deus, porque o Senhor deu esta ordem a ele, meu Pai. Josué 1,9, não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Obrigada, meu Deus. Josué não deveria hesitar, duvidar ou temer a nada, afinal, a ideia de escolhê-lo foi do Altíssimo. Ele mesmo seria responsável pelo êxito. A Josué cabia somente a fé, a obediência às suas ordens, às ordens do Altíssimo. Glória a Deus, meu Pai, assim como o Senhor foi com Moisés, meu Deus, o Senhor também prometeu ser com Josué. O Senhor disse a ele, meu Deus, desponte, meu servo Moisés é morto, desponte agora. Então, meu Deus, tudo que Josué tinha que ter era disponibilizar o seu coração para obedecer as suas ordens, meu Deus. Meu Pai, nesta manhã, Senhor, vem, meu Deus, disponibilizar nossos corações nesta manhã, ou seja, a hora que for que essa pessoa for ouvir este áudio, meu Deus. Que o coração dela esteja disposto, meu Deus, disponível para Ti, disponível para o Teu Espírito Santo, para Te obedecer, para fazer a Tua vontade, meu Deus. Ó, Senhor, Tu és fiel, meu Pai. Muitas vezes, Senhor, as circunstâncias dessa vida, dessa pessoa, tenta impedi-la de fazer a Sua vontade, meu Deus. Mas se ela tiver um coração disposto, um coração disponível, nada nem ninguém vai impedir, meu Deus. É no Teu tempo, é no Teu momento, é da Tua maneira, meu Pai. Mas com certeza, meu Deus, irá se concretizar. Porque o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá. Obrigada, meu Deus, porque Tu és fiel, Senhor. Toda glória, toda honra Te pertence, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Então, tudo que nós temos a fazer, meu Pai, é seguir para o nosso alvo, seguir para a nossa soberana vocação, andando em perfeita comunhão uns com os outros. Meu Deus, como é bom, como é maravilhoso andar em comunhão uns com os outros, meu Pai. Eu sou uma pessoa, pessoalmente, que amo andar em comunhão com as pessoas. Pessoalmente, eu não gosto de ficar confusa. Isso já é uma característica minha. Não gosto também de deixar as pessoas confusas. Se eu perceber algum tipo de confusão, eu me afasto por completo. Porque não gosto, já faz parte de mim, da minha pessoa. Eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que o nome carrega as suas características, né? Eu tive a estudar o significado, vários significados do meu nome. E um deles significa luz, claríssimo, vem de claridade, luz, resplandecente. Tudo que é luz. Uma pessoa que não gosta de nada, as escuras, não gosta de confusão. Tem que ser tudo transparente. Eu agradeço a Deus por ser assim. Porque eu nunca, jamais, pela minha vontade, irei magoar ou ferir ou entristecer alguém. Se acontecer, não é pela minha vontade. Porque o meu coração e a minha característica é de nunca, jamais, causar confusão, nem problema, nem dúvida. Seja quem quer que seja. Pai, porque o Senhor conhece o meu coração desde o ventre materno. O Senhor sabe exatamente como eu sou. Eu te agradeço porque o Senhor me fez. Tudo aquilo que é bom, meu Pai, todas as características boas, que elas sejam ainda maiores para a glória do teu nome. E se houver algo que não te agrada, que não está de acordo com a tua vontade, o Senhor tira, meu Deus. Para que a tua palavra possa ser cada vez maior, mais resplandecente através da minha vida, meu Deus. Porque o Senhor é fiel, meu Pai. A tua palavra diz que o Senhor não é Deus de confusão, mas o Senhor é Deus de poder, de amor e de moderação. Por isso, meu Deus, manifesta o teu poder, Pai, através das minhas palavras, para a soberana vocação, meu Deus. Que é para salvar, curar, libertar, meu Deus. Onde houver um aflito necessitado, que a tua palavra vem de encontro agora, meu Deus. Salva essa vida, meu Pai. Cura essa vida, essa alma, meu Deus. Ontem, uma pessoa me disse, Clarice, eu estava parada na estação do comboio. Estava muito triste, porque comboio é trem aqui em Portugal. Estava muito triste, não sabia a decisão a tomar naquele momento. E eu ouvi um áudio seu. E as tuas palavras acalmaram meu coração. Senhor, fiquei tão feliz, meu Pai. Fiquei tão grato a ti, Senhor. Não há palavras que possa, Deus, expressar essa gratidão, meu Deus. Porque tu és tão grande, Senhor. Uma pessoa, uma alma. Tua palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, Senhor. Ah, Deus, perdoa aqueles que tentam impedir, Senhor, o teu agir. Perdoa aqueles, ó Deus, que não compreende, Pai, o chamado do Senhor na minha vida. Abre os olhos deles, Senhor. Revela o meu coração pra eles, ó Deus. Que eles possam conhecer o meu coração e ver aquilo que tem lá dentro. Ó Espírito Santo, Deus de poder e bondade. O Senhor é Deus de poder, de amor, meu Pai. Que esse amor possa se espalhar por todos os lugares, meu Deus. Onde chegar a minha voz, meu Deus. O teu amor infinito possa alcançar os corações, meu Deus. E a moderação que vem do Espírito Santo. A moderação, meu Deus, é pra trazer união. É pra trazer refrigério. É pra trazer alento, meu Deus. A moderação do teu Espírito Santo na nossa vida. É que a nossa palavra nunca seja uma palavra, meu Deus, para ferir ninguém. Para amargoar ninguém, meu Deus. Mas uma palavra que cura. Uma palavra que é como um remédio. É como um bálsamo, meu Deus. Que vem dentro do coração das pessoas. E dissipa as trevas. De maneira que elas nem sequer entendam, meu Deus. Como, nem o porquê, nem de que maneira. Mas é esse o teu desejo. É esse o teu propósito, meu Deus. Salvar, curar, libertar, meu Deus. Porque o Senhor voltará, meu Pai querido, batizar com o Espírito Santo. Meu Deus, há pessoas nessa terra que nem sequer sabem o que é o Espírito Santo. Quem é a pessoa bendita do Espírito Santo que se encontra nesta terra. Salvando, curando, libertando, levando as pessoas a conhecerem o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, sem o Espírito Santo seria impossível conhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Espírito Santo, então faça o teu papel, meu Deus. Toca agora nesses corações que ouvem esses áudios. Oh, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Mestre, nosso Ajudador, nosso Consolador, meu Deus. Aquele que é tão humilde, é tão simples, é tão puro. Mas é mais...